Todos sabemos o prazer de ir ao cinema a esquecer os nossos problemas, passar duas horitas com um filminho divertido, até pode ser no conforto do sofá, num sábado à tarde sem mais nada para se fazer. Mas também há outro género de filme, aquilo que nos dá uma chapada de realidade na cara, que nos obriga a olhar para o nosso mundo com outros olhos. É aqui que vive Não Dês Bronca, de Spike Lee, também conhecido como Faça a Coisa Certa. O título brasileiro é mais fiel ao do original, Do The Right Thing, e esse pedido é quase direto do realizador para nós, à audiência. Porque o realizador Spike Lee faz filmes muito políticos, normalmente abordando temas como racismo, colonialismo, discriminação e criminalidade. Spike Lee apareceu no fim dos anos 80 com uma voz muito própria, a apontar-se sempre uma lupa aos problemas sociais que via e a explorar a experiência de ser um afroamericano nos Estados Unidos da América. Do The Right Thing é sobre uma vizinhança em Brooklyn, e é basicamente isso. Não há uma premissa mais específica. Mas se se tivesse de dizer sobre o que mais o filme é, poderia dizer que é sobre uma vizinhança cujas tensões raciais estalam de vez num dia quente de verão. O nosso protagonista é Mookie, um empregador de pizza sem ambições. Ele trabalha para Sal, um italo-americano que até parece ser porreiro. Lá também trabalham os filhos de Sal. O mais velho, por acaso, é muito racista. Virou! Black White! Não! 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 Ao longo do decorrer daquele dia, vamos conhecendo as pessoas que habitam aquele bairro. Como Radio Rahim, que está sempre com a sua boombox a bombar o Public Enemy. E também o Mr. Senhor Love Daddy, o DJ local. Outra personalidade do bairro é Buggin' Out, interpretado por Giancarlo Exposito. Vocês sabem? Aquele actor que fez um pequenino papel em Breaking Bad. Eu vou matar a sua filha infantil. O Gus Fring, antes de ter uma cadeia de restaurantes, andava a lutar por justiça. Agora vou dar spoilers para o fim do filme. Por isso, atenção. Se quiserem sair, vão agora. Vejam o filme, só duas horas. Duas horas depois, voltam aqui e vejam o resto do vídeo. O que é que acham? No final Buggin' Out, convence Radio Rahim a ir consigo para obrigar em Sal a ter pessoas afro-americanas na sua parede de pessoas famosas. Os italianos americanos têm uma parede de guerra. Nunca vejo-vos italianos americanos aqui. O que é que vejo são homens negros. Então, desde que gastamos muito dinheiro aqui, nós temos um sexo. Rahim deixa a sua boombox a bombar. Com essa música de janeiro, não é suficiente! Por que não vai ser a música de janeiro? Por que não vai ser a minha África? E então Sal destróia. Rahim e Sal começam então a lutar. Depois, aparece a polícia, que dá a Rahim um tratamento que é demasiado familiar. A polícia foge e o bairro prepara-se para se revoltar contra Sal. Mookie toma então uma decisão. O final ainda hoje faz muitos questionarem se Mookie fez a coisa certa. Uma teoria popular é que Mookie fez isto para redirecionar a raiva da multidão. Para eles atacarem a pisaria e não Sal e os seus filhos. Mas a questão nem deveria ser propriamente essa. Afinal, a pisaria pode ter sido destruída. Mas o derradeiro crime daquele dia foi que se perdeu uma vida humana. Nós, pessoas, às vezes conseguimos ser umas bestas. Conseguimos dizer coisas só para irritar, ser arrogantes ou não ouvir outros como deve ser. Mas lá está. Ninguém é perfeito. Todas as pessoas têm o direito de cometer erros. Afinal, isso é uma constante humana. Deixe-me contar-lhe a história da direita e da esquerda. É uma história de bom e mal. Radio Rahim é morto por causa de um erro que cometeu. Por figuras que deviam estar lá para proteger as pessoas. O poder que alguém com autoridade tem pode muitas vezes mostrar os preconceitos e racismo que correm nas veias dessa pessoa. Quando há fatalidades, ele pode facilmente dizer que estava apenas a se defender. E essa justificação é usada demasiadas vezes no nosso próprio mundo. Porque o filme não é sobre um universo inexistente. É sobre o nosso. Ou mais especificamente, sobre a experiência de ser um afro-americano nos Estados Unidos da América. Spike Lee nem tenta apresentar uma realidade com bons e maus óbvios. Todos estão a viver as suas vidas, mas o racismo leva a que as próprias minorias manifestem preconceitos uns contra os outros. 30 anos depois do The Right Thing continua a ser demasiado atual. O surgir de tecnologias que podem gravar o que acontece no dia-a-dia só facilitou que pudesse mostrar o quão real isto é. Mookie, o protagonista, também não é uma pessoa perfeita. É um pai que está sempre ausente e é incrivelmente irresponsável. E é interpretado pelo próprio Spike Lee para provar que o realizador não está num mundo à parte. Ele responsabiliza-se do que nos está a mostrar ao ser a cara do próprio filme. Também o polícia que matou Raheem tinha aparecido no início do filme e parecia mais simpático. Quando algumas das pessoas do bairro molham um carro e esse condutor manda-os prender quem fez aquilo, ele não o leva a sério. Foi só uma molha. Nada demais. Uma pessoa que mostra um lado monstruoso não o mostra sempre. Em Hollywood, um dos tipos de narrativa mais popular para lidar com o tema de racismo são histórias de conciliação. Normalmente com um homem branco a compreender melhor o ponto de vista de um afroamericano, mas ao mesmo tempo a também lhe mostrar como viver melhor. Este tipo de narrativas são mais confortáveis. Afinal, aquele tipo de racismo é tão óbvio. Nós não nos comportamos assim. Logo, podemos olhar para ele como se estivesse no passado. Não estou a dizer que estas histórias são mal feitas, mas Spike Lee enfrenta o racismo de uma forma mais frontal e honesta. O racismo ainda existe e não foi ultrapassado. Simplesmente aparece de formas diferentes e muitas vezes menos óbvias. Sal é um tipo porreiro. Viu aqueles miúdos a crescer. Mas até alguém como ele tem os seus preconceitos. Essa realidade é difícil de aceitar. Que alguém com boas intenções também possa ter racismo no seu coração. Mesmo que não seja tão óbvio como o do seu filho. Provavelmente quem não viu o filme deve pensar que é apenas um grande sermão sobre racismo. Mas não é. Do The Right Thing é bastante divertido. É um filme que vive muito de slice of life, ou seja, do realismo mundano. Existe uma naturalidade no comportamento das personagens que nos faz gostar de quase todas elas nos seus comportamentos do dia a dia. E é isso que torna o final ainda mais trágico. Um filme que entretém também pode ser sobre questões sociais. Aliás, quase todos os grandes clássicos têm algo a dizer politicamente. Um filme mais simples podia ter acabado na revolta, deixando-nos a imaginar o que iria mudar. Em Não Deres Bronca, vemos o dia seguinte. Agora está na altura de seguir em frente e perdura a questão se alguém aprendeu com o que aconteceu. Ou se este é um erro que será repetido outra vez. Eu acho que meu trabalho, como filmador, é shed light para os problemas que enfrentam. E, por examinamento desses problemas, hopefully, a resposta pode ser trabalhada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.